Se eu não posso ir pra rua porque eles vão me oprimir Solta a base e o tambor ruivo que eles vão ter que ouvir Desabafo tá saindo porque o povo tá cansado Desde o início da história a gente vem sendo roubado Portugueses que vieram ilundem briar os índios Hoje é o povo nativo que chamamos de política Eles pedem nosso voto depois somem virão lenda Roubam tipo mensalão, lava janta e a merenda Até quando que vocês vão enganar o nosso povo Tão levando o nióbio porque já acabou com ouro Pra onde vai o dinheiro? É o que a gente quer saber Investimento eu escuto, eu só não consigo ver Que a igualdade no Brasil isso é uma piada A pena pra quem é rico é não poder sair de casa De castigo cinco estrelas preso dentro da mansão Tá com piscine, hidromassagem, a cama com lindos colchão Como dizia o Cascão do Rap e do TSG Um pião cego ele não enxerga, ele enxerga e não quer ver Que além de fazer tudo isso ele se forma a previdência Contribui cinquenta anos, tu morre inaposenta Se eu não posso ir pra rua porque eles vão me oprimir Solta a base e o tambor ruivo que eles vão ter que ouvir Desabafo tá saindo porque o povo tá cansado Desde o início da história a gente vem sendo roubado Portugueses que vieram ilundem, briar os índios Hoje é o povo nativo que chamamos de política Eles pedem nosso voto, depois somem viram lenda Roubam tipo mensalão, lava janta e a merenda Até quando que vocês vão enganar o nosso povo? Tão levando o nióbio, porque já acabou com ouro Pra onde vai o dinheiro? É o que a gente quer saber Investimento, eu escuto Eu só não consigo ver que a igualdade no Brasil Isso é uma piada A pena pra quem é rico é não poder sair de casa De lastigo cinco estrelas preso dentro da mansão Tá com piscina, hidromassagem, a cama com lindo colchão Como dizia o Cascão do Rap e do TSG O pior segue, ele não enxerga, ele enxerga e não quer ver Que além de fazer tudo isso, ele se forma a baby dance Contribui cinquenta anos, tu morre inaposenta Tu morre inaposenta Tu morre inaposenta DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Se eu não posso ir pra rua Porque eles vão me oprimir Solta a base e o tambor ruivo Que eles vão ter que ouvir Desabafo tá saindo Porque o povo tá cansado Eu sei que eu acho que o povo tá saindo Se eu não posso ir pra rua Eu sei que ele tem que ir pra rua